Bom dia, meus amigos, aqui é o Fred Rodrigues. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre aquele discurso do Bruno Covas, o discurso dele de vitória na conquista da Prefeitura de São Paulo. A gente vai analisar um pouquinho daquele discurso lá, ver o que ele realmente quis dizer, principalmente levando em consideração as ações também do governador João Dória. É um vídeo importante, eu peço que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda. Eu quero agradecer a todos os meus inscritos, já estamos aí com quase 8.500, fico muito feliz quem acompanha, quem confia no meu trabalho. Quem está chegando agora, não me conhece, se inscreva, muito importante e divulgue para os seus amigos, vão fazer o canal crescer e manter esse conteúdo conservador aí sempre chegando para todo mundo, para quem você quer que aprenda mais, tenha mais acesso a essa informação aí que a gente sabe que a mídia não vai passar. Então vamos lá pessoal, o que eu queria chamar a atenção para aquela situação ali de São Paulo? A gente viu que o Bruno Covas ganhou lá, enfrentou praticamente a única pessoa que ele conseguiria realmente derrotar, que foi o Guilherme Boulos, para a gente ver que situação chegou o país, Guilherme Boulos chegando no segundo turno de uma eleição. Claro que tem toda essa questão aí das urnas, mas a gente também tem que levar em consideração que a esquerda cresceu bastante, principalmente esse discurso de extrema esquerda, ele tem sido cada vez mais aceito por parcelas da sociedade que antigamente o rejeitavam. O curioso é que ele continua não entrando nas camadas mais pobres da população, esse discurso de extrema esquerda, hoje em dia ele é bem representado por aquela classe média, classe média alta, geralmente o jovem branco ali, claro que isso é generalizando, há as exceções, mas hoje em dia a extrema esquerda do pessoal, a esquerda progressista que eu chamo, ela é representada mais ou menos por esse pessoal, classe média alta, classe média que fica dando força ainda para esse pessoal, de qualquer forma a gente tem que acender o alerta, porque eles cresceram sim. Mas o que eu queria falar aqui hoje? Aquele discurso do Bruno Covas, a gente viu que ele fez um discurso falando de amor, falando de combate ao ódio, falando de não negar ciência, não ter negacionismo, não sei o que, só que ele é um discurso feito sob medida para antagonizar o presidente Bolsonaro. Você vê que ele escolhe umas palavras ali, ele utiliza umas palavras, esse pessoal aprendeu muito com a esquerda, esse jargão da esquerda de falar que são os representantes do amor, tem o monopólio do amor, que estão combatendo o ódio, é algo muito engraçado. Você vê que o discurso desse pessoal parece ter sido escrito por uma menina de 13 anos, apaixonada, tudo para eles é amor, é combater o amor, nem parece que eu estou votando em candidato a prefeito, parece que eu estou tentando escolher alguém para uma vaga de ursinho carinhoso, quem lembra dos ursinhos carinhosos aí vai saber o que eu estou falando. Mas o incrível, esse vocabulário tem uma razão de ser, esse vocabulário de amor, de combate ao ódio é porque ele quer antagonizar o presidente, eles já perceberam o que vai acontecer, estão tentando se inspirar nas eleições americanas, que a gente sabe também que não foram nem um pouco confiáveis, o Trump está lutando lá, judicializando tudo, igual tem que ser aqui, e lá tem como judicializar, aqui infelizmente sem o voto impresso fica muito difícil fazer. Lá o Trump está judicializando tudo e eu acredito que terá um bom resultado. Mas a questão aqui é que eles sabem, sabem o que eles podem fazer, eles estão tentando se inspirar naquela eleição, eles querem criar um candidato do Centrão, a gente sabe que na verdade o Centrão não é nada, devem ser mais candidatos de esquerda e PSDB é de esquerda, Bruno Covas, João Doria, já se mostraram pessoas de esquerda afeitas ao autoritarismo. E o mais engraçado é que para alguém que fala tanto em combate ao ódio, eles têm que explicar porque eles odeiam tanto os cidadãos de São Paulo. É incrível como essa dupla, Bruno Covas e João Doria, odeiam os cidadãos de São Paulo. O João Doria há menos de um mês estava falando que não ampliaria as restrições, que continuaria preservando a liberdade do cidadão. E ontem, um dia depois da eleição, como todo mundo já havia previsto, a gente até brincava com isso, o vírus deu uma pausa para a eleição. E como todo mundo já havia previsto, um dia depois da eleição, João Doria já anunciou mais medidas restritivas para o Estado de São Paulo. Olha que absurdo, esse pessoal fala tanto de combater o ódio, mas para quem fala tanto de combater o ódio, eles têm que explicar porque eles odeiam tanto os cidadãos de São Paulo. Porque eles gostam tanto de fazer o povo sofrer com essas políticas fracassadas de combate ao vírus. Eles parecem que não suportam o comerciante, alguém realmente, o pequeno comerciante principalmente, que geralmente é o mais afetado, as grandes empresas são muito pouco afetadas com essa situação toda. Então, o pequeno comerciante ali é realmente quem sai mais afetado, sai mais prejudicado nessa situação, é quem não tem o que comer. E esse pessoal, Bruno Covas, João Doria, esse pessoal vive numa bolha, numa bolha, eles não entendem o que o povo passa, não entendem o que o povo sofre, não estão nem aí. Para antagonizar o Bolsonaro, se eles tiverem que destruir a maior economia do Brasil, que é a economia de São Paulo, eles farão isso, farão tranquilamente, como aliás já vem fazendo. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, meus amigos, é que a guerra por 2022 já começou, e ela vai ser uma guerra extremamente suja. Eles não podem admitir mais quatro anos do presidente Bolsonaro lá, até porque o presidente Bolsonaro vai de encontro, vai contra todos os planos desse pessoal, que são planos que a gente já sabe, esse pessoal está mais ou menos governando para a China. Esse pessoal tem interesse mesmo de representar, a intenção deles é representar os interesses dos chineses aqui. E se para isso São Paulo tiver que sofrer, na opinião deles que sofra. Eles estão voltando com essas medidas restritivas, medidas que não funcionaram nada. A gente sabe que não funcionaram, a gente sabe que não tiveram impacto nenhum. As mortes caíram justamente quando essas medidas foram afrouxadas. Mas eles têm a mídia na mão, eles têm o governo na mão e agora eles têm a prefeitura na mão. Então, eles estão com a faca e o queijo na mão e eles podem fazer o que quiser com a população. E pode ter certeza que se eles acharem que isso os garantirá a vitória, eles farão o povo sofrer como já fizeram antes. Então é isso, meus amigos. Só queria fazer esse comentário aqui em respeito a esse discurso do Bruno Covas lá, que eu achei extremamente demagógico. Eu achei que ele não fez um discurso de posse, ele fez um discurso de um presidenciável de 2022, independente de quem seja o candidato deles. A gente tem que ficar de olho. E obrigado a quem acompanhou. Compartilhem esse vídeo se vocês gostaram do conteúdo. Indiquem para os amigos, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Fred Rodrigues, muito obrigado pela companhia, meus amigos. Até a próxima. Tchau.